Pessoal, vou fazer um vídeo para vocês aqui dos pioneiros do Master System Tech Toy. Nós temos aqui o primeiro deles, o Master System 1, que foi lançado sem inicialmente a logomarca da SEGA. Depois fizeram o Master System 1 já com a logomarca da SEGA na caixa. Depois nós tivemos aqui o Master System 2, saiu a segunda variação dele aqui com o jogo de verão. Depois saiu o Master System 3D, um saiu sem escrita, 3D na carcaça e o outro com a escrita. Aqui eu tenho as duas variações, só que a caixa dessa aqui é réplica. Aí aqui são os argentinos, o Master System 2 que veio com a Hang-An, o Sapphire Hunt. O Master System 2 que veio com a LexKit e o Master System 2 que veio com o Missile Defense. Então, esses são os pioneiros, os pioneiros do Master System Tech Toy. Beleza? Um abraço e até mais!